Música A Frente Parlamentar Proferrovias Fluminense se reuniu nesta segunda-feira com representantes das Secretarias Estaduais de Planejamento e Transportes, além de representantes do setor, para debater as emendas aprovadas ao orçamento do Estado, que incluem sete trechos ferroviários, entre eles o de criação da Estrada de Ferro 118, também chamada de Ferrovia Rio Vitória. Considerada uma das medidas mais importantes para resolver problemas logísticos do Estado, a EF 118 é uma das emendas prioritárias nos trabalhos da CEPLAG, segundo o representante da Secretaria e como já sugerido pela Alerje. De acordo com o deputado Luiz Paulo, é preciso focar em prioridades, já que não há verba para tudo. No meu entendimento, o mais prioritário é a EF 118, mas não vai se implantar a EF 118 toda da noite para o dia. Em que trecho? Eu acho que a luta boa seria chegar pelo menos, o Açú ao Compergem de Itaboraí. Mas isso é uma aposta, você tem que fazer estudos, por isso que essas emendas são para fazer esses estudos, que até então não se estava fazendo nada sobre transporte ferroviário de carga. Outro ponto muito discutido na audiência foi a questão do transporte ferroviário de passageiros, como a estação de metrô da Gávea e a situação da Supervia, que em alguns meses deixará de ser controlada pela Gumi Brasil, atual operadora do contrato. Segundo Luiz Paulo, o governo precisa definir quem passará a gerir a concessão do sistema de trens no Estado e de que forma isso será feito. Por isso, já definiu que a próxima audiência pública da frente seja para tratar exclusivamente sobre essa questão. O metrô da Gávea não faz parte da concessão da Supervia. O que a gente não conseguiu entender é se esse TAC é só e somente para manter a estação de pé, sem risco para o entorno, ou está previsto também já fazer ligação da estação da Gávea em direção a São Conrado. A outra questão, que também passa pela Secretaria de Transportes, é a concessão que está com a Supervia, está com o grupo japonês. E todas as notícias que chegam, que o grupo japonês não quer mais. E aí, o que acontece? O trem está transportando poucos passageiros, 350 mil por dia. O atendimento está de péssima qualidade. Tem risco de acidente. Já tivemos uma CPI aqui. Diagnóstico na CPI está muito bem feito. A previsibilidade de acidente é bastante possível, mas as soluções não surgem. E o responsável por dar essas soluções são o estado e a concessionária. Ou com acordo, ou por intervenção, mas tem que ter uma saída, não pode ficar como está. Ainda na questão de passageiros, o repasse da antiga estação da Leopoldina, feito pelo governo federal à Prefeitura do Rio, foi outro tema abordado. Para o coordenador da frente, é fundamental que a nova estação seja conectada a outros modais, através da interligação com a estação de São Cristóvão. Ele informou que já está em contato com o secretário e aguarda agora a conclusão do grupo de trabalho. Nós fizemos uma audiência com o secretário Arras no dia 13 de abril. Ele disse que designou um grupo de trabalho, um arquiteto que fez todo o projeto de recuperação da estrutura do prédio, que foi contratado pela União. Esse grupo de trabalho terá 90 dias para apresentar a sugestão de utilização daquela área. E eu fiz ver a ele que era importantíssimo que mantivéssemos viva a possibilidade da ligação da Leopoldina na estação de São Cristóvão. Porque a estação de São Cristóvão faz a integração com o metrô e com o trem, e com o ônibus, e possibilita aquela região toda ali da Leopoldina ter uma saída por transporte. Mas, na frente, tem outras propostas, muito mais amplas, de aproveitar todas as possibilidades de transporte a partir da Leopoldina, que ela continue sendo, de fato, uma estação mais ampla, porque até o trem para São Paulo estaria previsto a partir dali. Isso também nós vamos verificar, porque já tínhamos levado também essa questão ao próprio secretário municipal.